Bom dia, meu filho! Muita paz e muita luz em todos os seus corações e mentes. Para quem anseia pelo conhecimento e não alcança, e para quem o possui, mas não sabe como praticá-lo, insiste e persiste. Para o aluno que não questiona o professor para melhor compreender, ou que mesmo dele recebendo explicações não aprende, insiste e persiste. Para o buscador que tem dificuldade em relaxar a mente, ou que aprendeu a relaxar, mas não alcançou uma compreensão maior de sua natureza, insiste e persiste. Para aquele que não percebe a gravidade ou a liberdade mediante uma situação, ou que a percebendo enxerga como se houvesse fumaça nos olhos, insiste e persiste. Porque a persistência é o preço cobrado a todos nós. Todos que alcançaram o êxito, a conquista tão sonhada e a superação daquilo que o afligia, a perseverança foi o preço que precisou pagar. A perseverança leva a correta prática do conhecimento, faz do aluno um professor, eleva o buscador para a mestre Zen, transforma o homem de parca percepção num ser de grande visão. Jamais desistir é a escolha que funciona para uma forma correta de vitória, meu filho. É na persistência onde você vence. Espero ter lhe ajudado, ter lhe dado uma luz para seguir a sua forma de viver. Um grande abraço, seja feliz.